Lá na ONU, Dilma teria dito que as ações para enfrentar a crise no Brasil chegaram ao limite. Mas também diz que o Brasil não tem problemas estruturais graves, declarações quase opostas. Melhor esperar a Dilma chegar. Mas sabe o que chama a atenção? Já faz tempo. Todo mundo fala em cortar, governo e oposição. Mas nenhum dos dois fala em cortar os trilhões de reais sangrados para os bancos. Uma gente que não produz nada, só papel e sofismas. Alguém lá em Brasília fala em chamar os banqueiros para negociar? Por que a conta é sempre a gente que paga? Essa crise tem o cheiro de uma velha falta de coragem. De mexer onde precisa. O resto é essa correria de eleição e quem é mais engraçadinho na televisão.